Olá meninas, resenha para vocês, eu já pedi, eu vou mostrar os pincéis rosas que eu ganhei esse presente, minha namorada, então eu vou mostrar para vocês cada um, detalhe por detalhe para vocês, estou curiosa, ele é lindo, muito lindo, cadê? Eu não estou vendo aqui, olha, está aqui em cima da cama, ele é lindo, muito lindo, eu amei, eu não lavei ainda, tá? Primeiro fazer a resenha para depois lavar, a bolsa é de couro, eu não vou responder o WhatsApp agora, a bolsa é de couro, rosa, eu sempre gosto das minhas bolsinhas, se você fecha o imã, e cheiro forte de couro, cheiro de couro, de couro sintético, sei lá, e é o kit com 20 pincéis rosa e branco, aquele famoso pincéis rosa e branco, que eu estou namorando ele já há 2 anos, eu vi ele presente no namorado, é, então vamos lá, esse aqui, para vocês verem, são 20 pincéis, tá? Eu vou mostrar para vocês um por um, vou começar primeiro, vou botar aqui no colo, eu estou sentada na cama, ficou melhor para eu gravar, isso! Ai, maluquíssimo, né? E eu vou com uma também com pincela de rosto, todas vêm com essa capinha aqui, tá? Esse sacinho protegendo que eu já vou arrancar, e essa capinha aqui, que eu sempre guardo ela para quando eu lavo meus pincéis, eu coloco nele depois que seca, para continuar conformado, tá? Aqui, solta pelo, tá gente? Depois que vocês lavam, ele para de soltar. Se eu não me engano, é toda de seda natural, eu acho que é pelo de pônei, tá, minhas? O cheiro, o cheiro forte, não sei dizer a vocês que é o cheiro forte que está, e é por isso que eu lavo eles, né? Esse aqui é o de pó, né? É lindo, é lindo, é lindo, meus pincéis, é lindo, eu amei. Vou deixar aqui em cima que eu vou lavar mesmo. Esse aqui é o de blush, também vem com uma capinha protetora, mais um saquinho, tá, lindo? Esse aqui é o de blush. Vou gostar. Duofiber é a coisa mais linda, é o duofiber. Ele é rosa com branco, um mini duofiber. Tá, aqui é de setas naturais e setas sintéticas. Acho que esse duofiber é setas sintéticas. Tá, minhas? Duofiber é o de vocês. Cara, mano. Um pincel, língua de gato. Tá, eu fiz assim, saiu um pó. Deu pra vocês verem, ó? Espanhando. Esse é o língua de gato. Tá, mano? Agora vamos para o de sete de ovos. Esse aqui é o de fumar, parece, ele é bem achatadinho e ele é meio doinho. Tá? Nossa, cara. Então, ainda com o de óleo. Eu vou tirar aqui todos os de óleo, pra mostrar pra vocês. Assim, os maiores, os menores. Começa com esse daqui, que é maior. Tá? Sai, meu filho. Esse daqui. Vou botar eles juntos, que aí vocês verem a diferença. Porque tá mostrando um por um. Botar eles juntos assim, aí vocês verem a diferença de cada um. É o menores. São pincéis pra sombra. Aqui, pra vocês verem. Tá vendo? Né? Esses dois aqui é pincel de delinear. Assim, eu espero. Aqui é o pincéis pra boca. Aí vem... Os clássicos que vem em todo o kit. Que é esses dois. Vem pincel de esponjinha. Vem a vassourinha, que também vem com a capinha. Uma vassourinha. Ou pincel leque. E... Já faltou nenhum. Não sei o que eu joguei. Aqui, já joguei aqui em cima. E vem o pincel de... Mais fininho, que é pra delineador. Tá? Esse aqui foi o meu kit. Rosa e branco de pincéis. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Meu kit. Meus pincelzinhos. Gente, eu tô amando meus pincéis. Tô toda pra... Usar... Meus pincéis. Lindos. Vocês são lindos. E... Amei. Amei, meu. Vou até o próximo vídeo. E antes de encerrar o vídeo, eu vou mandar beijo pras meninas que me pediram. Tá? Beijinho. Eu vou pegar meu celular aqui que eu vou... Olhar. Que foi as meninas que me pediram. Beijo. Tá? Vou mandar beijo para... Conselheiro Lafayette. Minas Gerais. Foi a Liliane e a Helena. Que pediu. Então, beijo Liliane. Pra você. Obrigada pelo carinho que você tem por mim. Né? Beijo pra Cristiane também. Né, Cristiane? Beijo, o cheiro. E as meninas que me adicionaram no Zap Zap. Quem quiser no Zap Zap, me pede inbox no Facebook que eu mando pra vocês. E eu coloco vocês no grupo. Tá? Da Lili. Aí a gente troca dicas. E conversa melhor pelo Zap. Tá, meninas? Então, beijo pra todas vocês. Pra Liliane, pra Cristiane, pra Laís, Rafaela, pra Bruna, pro Leandro. Leandro também. Tem menino no meu canal também. O Leandro me pediu beijo também. Pro Michel. Beijinho, beijinho. Da Lili. Até o próximo vídeo. Bye, bye. E aí E aí E aí